E hoje nós vamos falar de espera telefônica personalizada, que é aquela que você já conhece, que é a Rádio Fone do Brasil, aqui dentro da Caraigalde, que tem espera telefônica. Aliás, João, já vou te falar parabéns, viu? Obrigado. Eu estava escutando antes de gravar, achei o máximo, um som muito bonito. Você gostou? Gostei, a locução perfeita. Aliás, você vai ver daqui a pouquinho, vou mostrar, pessoal, vamos? Vamos, vamos mostrar a espera. Todo mundo pode ter a espera telefônica Rádio Fone do Brasil? Pode. Todo mundo? Todo mundo. O que precisa fazer, em primeiro lugar? Contatar vocês, você vai pedir um roteiro para o cliente, é isso, João? Isso, só ele contatar a Rádio Fone do Brasil e nós montamos para ele a espera telefônica personalizada com todos os direitos autorais. Todos os direitos. Por exemplo, a pessoa que contrata a Rádio Fone do Brasil já tem direito ao roteiro, à locução... Já tem direito à criação do texto, produção da espera telefônica, locução e o equipamento da Rádio Fone que é conectado na central telefônica. Tudo por um único preço mensal. Vamos, antes de falar sobre o preço, vamos dar uma ligadinha? Vamos mostrar para o pessoal como é que funciona. Vamos mostrar o serviço da Rádio Fone do Brasil. Olha lá. Atenderemos você em instantes. O sonzinho é um gostoso, né? O melhor negócio áudio está na Caraigá. Muito legal. A voz da Rádio Fone? Profissional. Bom, você já viu um pouquinho de como funciona a Rádio Fone do Brasil. Quer dizer, o texto aí você vai colocar aquilo que quiser. O João, com toda a equipe profissional, vai poder colocar da melhor forma possível. Agora, quanto custa isso, João? R$ 58,00 mensais e nada mais contratinhos de 12 meses. Que maravilha. Então, o que você está esperando? Tem uma promoção. Qual é a promoção? Todo cliente que vier do Shop Tour, no contrato, reza que você tem uma alteração a cada seis meses. Vindo pelo Shop Tour, a alteração é a cada quatro meses. Presente. Adquirir uma troca a mais ao longo do ano. Presente da Rádio Fone do Brasil, para você que está esperando aí. Não passou, mas a gente está presenteando você. No terceiro milênio, aí tem presente do pessoal da Rádio Fone do Brasil. Não perca, não. Qual é o telefone, João? É o 351-2695. Rádio Fone do Brasil, a esfera telefônica personalizada que você, com certeza, merece ter no seu inteligente.